E quando você saiu do mundo corporativo, e não, agora eu vou realmente, vou ser trader, quando você começou essa nova fase, digamos assim, qual que você percebeu que foi o fator que mais pesou? Estava sendo mais difícil nessa transição, nessa fase? Aí, de novo, agora nesse momento, eu achava que meus resultados estariam melhores, que eu estaria mais consistente, que a hora que eu ficasse, porque agora, de novo, eu estaria 100% dedicado, 100% do tempo. Então, também eu achava que rapidamente, não, agora, eu já tenho anos de experiência, agora rapidinho, eu estou virando, agora vai voar rápido. E, de novo, foi menos rápido do que eu imaginava. Do que a expectativa que você tinha gerado. Do que a expectativa, exato. Então, tanto que nesse tempo, mesmo depois, como eu falei, quando eu saí, eu ainda estava, eu tinha, a gente aprende todo dia, eu estou aprendendo, estou fazendo, tem um caminho imenso pela frente. Mas, achava que eu já estivesse num estágio adiante. E eu, você começa a pensar, caramba, por que que, isso é tão difícil? Porque, como a gente falou, tem algumas exceções, o cara vira rapidamente. Mas, às vezes, eu falo, pô, eu acho que eu sou burro, porque, pô, eu sou inteligente, era aquele paradoxo, eu achava que eu era inteligente, fiz tanta coisa, meio autodidata, tanta coisa nova no trabalho, estudava coisas do zero, mas agora isso aqui não vai, né? E, ainda, isso aconteceu, mesmo depois de ter ficado exclusivo. Em alguns momentos, vem ainda essa, você dá aquela chacoalhada, né? Aquele dia de losca, aí você pensa, poxa... Pois é, eu falo, caramba, espera aí. E, eu já vinha pensando antes e depois, então, pensando muito nesse lado, no lado mental da coisa, né? E, a minha conclusão da dificuldade, que me tranquilizou depois, isso foi, felizmente, foi logo mais no começo. Na transição. Então, que a gente vai pensando muita coisa, você vai tendo, juntando muita informação na cabeça, mas, às vezes, você não faz a conclusão imediatamente. Em algum momento, aquilo, você pega tempos de análise ou de informações que você coleta, e você pensa, putz, é isso, né? Eu fui entender que não adiantava eu imaginar que eu ia fazer milagre, porque o trade é uma coisa totalmente, para os nossos padrões, para o mundo corporativo, para trabalhos convencionais, para os nossos padrões humanos de convívio em sociedade. O trade é contrário a tudo isso. O trade é contra tudo isso. Então, eu lembro muito, marcou muito no Trade in the Zone, o Mark Douglas falando que... Alguém perguntou para ele o porquê da dificuldade. Ele falou, olha, você pisa no mundo, já tem alguém te falando, o que você faz, o que você não faz? Ele fala, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, seu pai em cima, pai, depois escola, aí você cresce, tem as leis, tem fiscalização, tem polícia. Então, a gente já cresce condicionado no mundo, onde você tem obrigações e deveres, você tem que cumprir, tem sempre alguém, não necessariamente falando o que você deve fazer, mas te restringindo ao que você não deve fazer. E alguém que te dá certas regras, né? Alguém que estabelece as regras. E, eu brinco, que a hora que você entra ali na plataforma, parece que você abriu um portal, você entrou num portal, caiu na toca do coelho lá da Alice, da Alice, e você está num mundo paralelo, que é contra-intuitivo, porque é totalmente contrário ao que a gente faz aqui no mundo, o que a gente faz no mundo real. Então, eu comecei a perceber que, pô, acho que eu estou querendo demais essa transição, eu tenho que realmente entender que isso é muito mais complexo, e, bom, não, realmente, eu sempre soube que o buraco era mais embaixo, mas aí materializou para mim. Mas uma coisa é ver nisso, uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente incorporar isso. É aquilo, eu venho enxergar, né? Aquela coisa do, eu vi, mas não enxerguei, eu vi, mas não. Então, incorporar isso. Então, um paralelo que eu faço, a gente, o trader autônomo, a gente sintetiza, a gente conjuga todos os possíveis conflitos de interesse que a governança corporativa tenta mitigar. Então, a gente, lá você tem definição de processo, procedimento, controle, você tem um conselho de administração, conselho fiscal, você tem um comitê de arreglar, comitê de finanças, você tem o presidente, você tem o N departamento, cada vez mais segregação de funções para poder garantir, não só evitar a pilantragem aqui, mas isso independente do, isso é em todo lugar do mundo, é para mitigar risco de continuidade, risco do negócio, então, dividir entre as pessoas, pessoas diferentes, fazendo caderno de ar, e aqui, a gente é o CEO, é o estagiário, você é o compliance, você é o controle, você é... Então, a gente... O operador ainda é tudo. O operador, você estabelece a regra, você fiscaliza a regra, você... Então, a gente, desde que nasceu, isso é totalmente... isso é real. Eu falei, não, realmente, eu vou ter que focar mais ainda, eu já tinha me despertado para o lado mental, mas eu vou ter que focar nessa mudança de vida, de estilo de vida, e no mental, especialmente que para mim a coisa não foi natural, e muito mais espontânea, como é para algumas pessoas, eu falei, não, eu vou ter que focar nisso, porque, realmente, não dá para eu querer. É totalmente diferente de tudo que eu fiz até hoje. Então, é natural que vá ter esse impacto. Então, na hora que eu percebi isso, me deu uma certa... um conforto, talvez. Talvez você tenha tirado um pouco aquele excesso de cobrança, do resultado rápido, e entendeu que realmente é um processo. Exato, que é esse processo, e que é natural que a gente tenha essa transição, especialmente quem viveu muito nesse mundo, né? Eu tenho 20 anos trabalhando e nesse mercado, que a gente vem de diferentes gerações, a molecada hoje, o milênio, já é uma configura, é um equipamento que já vem com uma configuração diferente. Já vejo diferente, mas eu sou do século passado, e vi 20 anos em organizações convencionais, né? Então, eu já estou moldado naquela... Da hora que eu entendi isso, ficou mais fácil, porque, lógico, você cobra resultado, você quer ter resultado, mas você entende que a coisa não é assim, aí você tem mais tranquilidade para olhar, para desenvolver o mental, para fazer os ajustes operacionais, porque essa coisa do... o gráfico acaba sendo um pouco mais objetivo, mas o tape read, você tem muitas... Variáveis, né? Interpretações, muitas variáveis. A dinâmica é totalmente diferente você usar essa modalidade. Eu uso, primeiro, porque eu gostei, e eu acho que... eu decidi operar dólar, eu acho que para o dólar ela... Para você, faz sentido. Para mim, faz sentido. Como, por exemplo, para a ação, eu só opero gráfico. A ação, eu vejo gráfico. Hoje você opera day trade dólar? Day trade dólar. No momento, não, mas eventualmente, mini S&P, nos Estados Unidos, já operei petróleo também, mas agora eu estou... Tenho tido movimentos aqui, eu preferi focar num só para também não... Não dividir um focado foco. Eu cheguei à conclusão, eu fazia isso, eu pegava um tempo esse, determinado horário outro, mas às vezes acontecia, eu estava aqui, foi bom lá, estava lá, foi bom aqui. Aí ficava aquela, poxa, se eu estivesse lá e não aqui. Exato. Aí tentei ficar lá só um tempo, não, vou ficar aqui, vou aprofundar. Então, o dia a dia é, é o day trade, eu foco no dólar eventualmente lá. E ações eu olho constantemente, mas aí é curioso a questão do perfil e interesse e aptidão, né? Eu passei a ganhar dinheiro mesmo com ações quando eu parei de fazer day trade, swing trade, operações curtas. Em ações. Em ações, é. Então, ali eu saía na hora errada, perdi um timing, saía, queria fazer curto, aí saía, depois na hora que dava outra entrada eu não entrava, perdi aquelas penadas imensas. Então, há uns anos, já há alguns anos, que eu falei, não, ação eu vou ser mais tranquilo e vou ser mais um position do que... Aí a coisa começou a funcionar. E aí, foi o que me ajudou também agora, tá? Fazer, quando eu falei assim, nesse colchão e nessa estrutura, isso foi crucial também, né? Então, mas operação dia a dia é isso, é o dólar. Aí, eventualmente, o milho, que é muito tendência, eu fiz algumas incursões por lá, renda fixa, tesouro, eu sempre operei também, mas na prática, não trade, sempre opero, buscando momentos de mercado. Por isso que eu comentei, acho que eu comentei rapidamente antes, eu acho crucial essa formação ampla, essa formação ampla do... Porque eu vou para o mercado financeiro, não desperdi se você ir para o mercado, eu entendi gráfico, vou operar a ação. Você tem N coisas, N possibilidades, que muitas vezes, essas outras vão ajudar a viabilizar a sua ida para o negócio, né? Então, eu acho que, eu sempre achei que entender o contexto, em qualquer atividade que eu já fiz, ou quando eu ia pedir para alguém da equipe fazer alguma coisa, entender o contexto é importante, entender a situação. Eu acho que no financeiro, é isso também. A gente tem tantos instrumentos, tantas modalidades, tantas alternativas, que se você conseguir, não é ser o mestre em todas, mas se você conseguir entender as dinâmicas, e aproveitar cada uma delas, isso vai te ajudar, sem dúvida, no longo prazo. Se for para viabilizar uma mudança como a minha, ok, mas mesmo que seja, chegue à conclusão que não é para você, vai mudar. Você tem mais de 30, 40 anos para frente, você investindo adequadamente. Por 30, 40 anos, você muda a sua... Você muda. E é interessante que muitas pessoas trazem aqui para o canal, essa questão, essa importância das múltiplas fontes de rendas. E na minha visão, essa questão de você estar no mercado, e você ter uma renda vindo de um position, vindo de um swing trade, e uma renda vindo do day trade, você está justamente fazendo isso de variar, de ter múltiplas fontes de rendas. Então, não é necessariamente que você tenha que ter um trabalho fora do mercado, mas, às vezes, dentro do próprio mercado, você conseguir variar, te dá um pouco mais esse conforto, digamos assim, né? Dá. Não tenha dúvida que te dá essa... É engraçado, financeiro sem dúvida, e até psicológico, Porque, às vezes, você está indo no... Está indo aqui, você está pelejando aqui, mas, pô, você está bombando no outro ativo. Dá aquela confiança. Você pegou um timing, putz, pegou um timing feliz com IPCA, mas 7% há 4 anos no Tesouro. Enfim, tem investimento do Tesouro de 2014, 2015, que pegar a rentabilidade até hoje, bate bolsa, praticamente. A rentabilidade, então, acho que até nesse sentido psicológico, te mostra que você não é tão burro, assim. Porque, às vezes, você fica achando o pior do mundo. Você fica achando o mais burro de todos, né? Dependendo do loss, dependendo da situação do dia. Mas, então, isso é crucial. E, Thiago, conta pra gente qual foi, de toda a história que você viveu até hoje, de todos os anos que você está em contato com o mercado financeiro, qual foi o seu pior dia no mercado até hoje? Às vezes, não precisa ser em questão de financeiro, mas, assim, de sentimento. Acho que talvez o pior dia... continua. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.